Eu fiquei doido, tropa! Mano, eu não tô acreditando na loucura que eu fiz. É mesmo? É! Pra você adquirir um jogador 93 a 94, TOT, você precisa de pelo menos 3 jogadores com ger 90 a 92. Eu não tinha nenhum desses, então o que eu fiz? Vendi o meu lateral esquerdo, que custava aí mais ou menos 9 milhões, e comprei esses 3 jogadores, tropa. Ou melhor, comprei os dois, né? Eu já tinha um aqui. Será que vai valer a pena essa troca que eu vou fazer? Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador... Ok, vamos lá. Vamos fazer as trocas em 3, 2, 1 e... Se bora, tropa! Mano, tô cruzando os dedos, vamos lá e vamos ver. Galera, deixa o like e se inscreve pra dar sorte aqui, mano. Vem, 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 vem. Jogador bom, jogador bom. Tá, espanhol. Lateral direito. Ai! Jesus, não! Simplesmente Jesus Navas chegou pro nosso time, tropa! Nossa, simplesmente 20 milhões e 900 conseguimos lucro. Mas como o vídeo tá só começando, vamos testar aqui nosso novo lateral. Pera aí, deixa eu ver. Ah, é lateral direito Jesus Navas, né? Beleza aí. Meu primeiro jogador, o Tote, galera. Vocês tão acreditando, mano? Eu não tô acreditando. E bom, tropa, já que eu já consegui o Jesus Navas, eu posso vender o... Carlos Punhol, né? O Navas tá bem melhor, né, mano? Então, eu vou acabar vendendo aqui o... Charles Punhol, né? Ah, não, velho. Falou da moral, hein? E vamos testar nosso novo jogador. Mano, eu juro que eu tava, tipo... Eu tava pensando, galera, de pegar o... De comprar o Jesus Navas, já que, tipo, ele era o jogador... O Tote mais barato que eu conseguia comprar, né, tropa? Aqui, ó. Beleza. Vamos ver. Passou aqui. Então, beleza. Vamos marcar nosso primeiro golzinho aqui com ele. Eita, tá travando, tá travando, tropa. Tá travando aí, não. Foi aí. Nem faz isso comigo, não. Calma, roubei. GG. Vou passar aqui. Vou dar aquela driblada legal. Ih, marquei. Não, ai. Ai, ai, ai. Caramba. Difícil marcar gol com o lateral direito, hein? Calma. Mas... Com cuidado. Cê é louco! O cara se joga na frente, mano. Na moral... Deixa eu fazer o gol com o meu... Com o meu lateral, irmão. Deixa eu fazer o gol com o meu lateral, mano. Cadê? Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Fiz. Chutei, é gol. Primeiro gol de os Navas. Nosso time. GG. Vamos embora. Eu não jogo nada. Ah, tava impedido o quê? Ah, para. Impedimento. Aham. Impedimento aqui. Aham. Mentira. Mentira. Galera, já comenta quantos gols cês acham que eu vou fazer aqui nessa partida. Vamos tentar marcar um gol de Martínez? Eu vou tentar dar uma zoada. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu não sei, mano. Vamos, vamos, vamos. Calma. Mano, isso vai dar muito ruim, velho. Não. Não, não. Pedri, pedri. Não, não. Não. Os caras sabem quando não tem goleiro, mano. Que isso, velho. Passa o pedri. Calma, vamos passando devagar, tropa. Ai, tem que ser rápido. Ai, o cara me pegou, mano. Calma, tá. Então vamos marcar aqui. Caraca, os jogadores ficam se enfiando na frente da bola, mano. O cara chato. Rouba a bola aqui com ele. GG. Roubamos. Ih, quase avançando, quase avançando. Driblei. GG. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, tropa? Eu não estou entendendo o que aconteceu aqui, velho. Ah, eu não vou mais conseguir marcar porque... Não, calma. A pessoa... Ah, por quê? Porque o time é chato. O time é chato. E eu... É impossível. Eu não estou entendendo, galera. Entendendo o nível, a situação que está rolando aqui. Tome, tá? Tome. Eu sei que alguns de vocês aí devem estar se perguntando, pô, mano, por que você está jogando com o Sanches no ataque e não o Harry Kane? Cadê o Harry Kane? Aqui, ó. Falando do Sanches, né? Bom, galera. Eu acabei trocando o Harry Kane, né? Porque o Sanches era um pouquinho melhor, assim, em atributo, né? E ele estava até que barato. Então, eu resolvi trocar o Harry Kane pelo Sanches e adquirir esse baita jogador. Se tu não conferir ainda o vídeo do Harry Kane, já clica aqui no link da descrição... No card aqui em cima, tropa, para vocês conferirem esse vídeo que está incrível. Deu muito trabalho. Então, assim, faz esse favorzinho para nós e é isso. Vamos embora. Já vamos fazer aquela passada de bola insana. E... Neymar não pegou, Neymar. Oh, Neymar. Aí se me complica. Oh, mas se lascarra, oh, seu pastor de f... Podre. Obei. Jesus Navas. Garrincha. Garrincha. Dribble. Sanches, cara. Não é para passar para Iba, não. Que ninja. Ah, o quê? Neymar. Dribble. E marca gol. Aqui é a lenda, tá ligado? Eu acho, sabe? Às vezes eu fico perdendo para pensar, tropa. Eu acho que eu estou me encaixando no perfil da Laude. Dá para marcar mais um? Dá para marcar mais um? Dá para marcar mais um? Fica... Fica no tempo. Clima, clima, clima. Dá para marcar? Dá para marcar, rapaziada. Oxi. 5x0. Já comenta aí se você acertou aí. Quantos gols vocês acharam que eu ia fazer nessa partida? Você está doido? 300 joias. Ih, já recebemos também pacote outra. Que beleza, hein, galera? Beleza. Vamos abrir aqui com vocês. Vem jogador. Vem jogador bom. Vem jogador bom. Veio o telão. Ah, tá bom. Deixa eu ver. Zagueiro. Ixi, já é jogador merreca. Falei. Orbán, mano. Quem é Orbán? Conseguimos aqui o jogador que mais toma chifre no mundo. O Gaia. Nossa mais nova contratação lateral direita aí. Jesus Navas. Já comenta aí se eu vou, se eu devo vender ele, se eu devo pás, mas não dá pra poupar no momento que eu tô sem mascarando. Deixa aquele like saboroso pra ajudar a nós. Até a próxima semana. Tchau.